E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spyx e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui o vídeo de um minigame, galera, que ele é novo aqui no Roblox. E quem me enviou, né, falou pra eu gravar, foi o Lifa. Muito obrigado, Lifa, ele sempre me manda uns minigames da hora pra eu gravar. Então, muito obrigado mesmo, cara. Esse minigame, acho que ele foi criado dia 25 desse mês, então, tipo, 3 dias atrás. E... não, mês passado. Tá, tem um mês então, mas parece que ele beirou agora. E ele parece ser bem interessante, ele é tipo o Super Hero Tycoon, se vocês lembram do Super Hero Tycoon, devem lembrar, né, com certeza. É... eu vou tentar inventar o nome pra essa série aqui, sei lá, desse Fábio que é de Guerreiros, alguma coisa assim. Porque temos vários Guerreiros pra gente escolher. Se eu clicar aqui, vocês podem ver, ó. Temos aqui o Warlock, que é tipo um mago, algo assim, tem um paladino, como se fossem os Guerreiros mais antigos mesmo, sabe? Ciborgue, Ciborgue é bem da hora, né, vocês que assistiram Jovens Titãs e tal. É... vamos saber que é Ciborgue, ou que já assiste One Piece. Ahn... Ninja. Jester, Jester eu não sei o que é, mas eu vou descobrir. E o Gunslinger, que é um pistoleiro. Então, é bem interessante. E espero que vocês gostem. Então, se vocês gostarem, não se esqueçam. Lota esse vídeo de like aí pra eu gravar mais, saber que vocês gostaram, beleza? E vamos lá, galerinha. Link tá na descrição pra quem quiser jogar. Eu já comprei algumas coisas aqui e tô com dinheiro. Por quê? Se isso aqui for virar uma série, é... eu comprei já aqui um... um negocinho que dá o dobro de dinheiro. Então, isso vai me agilizar muito pra gravar, porque... Quem sabe, né, quando eu gravava Super Hero Tycoon, a gente sempre falava. Eu ficava uma hora lá pra gravar tudo. E... Depois, no final, até cheguei a comprar... É, também o dobro de dinheiro aqui, permanente, né? Custa 100 Robux. Pra agilizar. Só que acabou que vocês, né, pelo menos a maioria aí, perdeu um pouco da vontade de assistir essa série de Super Hero. E eu parei de gravar. Mas caso vocês queiram de novo, eu volto, beleza? Vamos lá, então. Então, eu comprei aqui uns drops e o legal é que essa fábrica aqui tá da minha cor. Foi muito aleatório. Então é bem legalzinho. Essas músicas que estão tocando aí é do próprio Binigame, tá? Não sou eu que botei, não. Vou comprar aqui, ó. Primeiro, deixa eu fechar minha base. Tô com bastante grana. Acho que eu consigo fechar aqui embaixo, pelo menos. Então, olha só que bacana já. Laser por todas as partes. Olha como é que ela é de fora. Pelo visto, em cima também vai ter lá. Tem um espaço ali. Tem mais uma... Mais um convênio ali em cima. Comprar o caminho aqui. Vamos comprar todas as máquinas de uma vez. Pro dinheiro aumentar mais ainda. Ah, esse aqui eu comprei à toa, né? Esse aqui vocês mudam o estilo da... Do bloco que sai, ó. Tá vendo, ó? Colorizer pra mudar a cor. Como eu gosto de roxo, eu vou deixar o roxinho aqui, ó. Pra começar a sair roxo, tá vendo? Então é pra isso que serve o Colorizer e o Materializer. Acho que chama assim. Second color... É! Embaixo também tem. Ah, é bom. Vamos ver. Vou comprar. Tô com a grana, né? Opa! Boa! Quanto custa o Cincene Upgraded aqui? Nossa! É muito caro e ele, pelo visto, não é permanente, né? Eu não sei se é permanente. Se for, talvez depois eu compro também. Ah, ok. Vamos comprar aqui mais aqui embaixo. De da hora. Acho que ninguém consegue invadir, né? Não sei que o cara tenha... Alguma habilidade de pular alto. Alguma arma. Isso aqui. Se tem a escada, né? Pro segundo andar. É importante. Vamos ver as armas que a gente tem aqui já de início. Oh! Laser Finger, né? A mão de laser. Simpunk Jetpack. E Iron Fish. Caraca, que da hora. Ah, mas esse aqui é tipo do Super Hero que sai os lasers? Ah, é. Se eu apertar aqui o botão esquerdo vai mudando. Esse aqui é tipo o poder do Homem de Ferro. Lá do Super Hero Tycoon. Esse aqui tira vida. Esse aqui cura. E esse aqui, acho que deixa lento. Ele vai automaticamente. Então eu tenho que tirar ele da minha mão pra parar de atacar. Tem um bastãozinho que já vem aqui. Tipo o Homem das Cavernas. Esse aqui eu não sei se é pra todo mundo. Deve ser pra todo mundo. Todas as classes. E a música aumentou, né? Eu vou ter que abaixar mais, cara. É muito alto, galera. Sério. Eu tô abaixando aqui pelo Windows e tá tipo no 10. 10, 11 aqui. Tá nessa altura. Vamos ver o Jetpack. E vamos ver tudo aqui de uma vez já. Jetpack, né? Quem sabe a gente voar. O que é isso aqui? Boost? Ah, Speed. Correr mais. Ah, depois eu compro isso. Oh. 10 mil aqui. Vamos comprar as coisas lá em cima? Ué, tá dando... Eu dou um pouco de dinheiro assim. Achei que ia dar mais grana. E aqui embaixo tá branquinho. Não tá saindo rosa, não. Mas vamos testar lá em cima o Jetpack. Enquanto isso eu compro aqui. Isso aqui tem mais armas também. Ah, esse aqui... Ué, o que isso aqui faz? Beastmaster VIP. Não sei o que faz não. Nem apareceu ali. Apareceu agora. Deve ser alguma transformação. Bom, vamos ver. Se no final não tiver Morph... Eu compro ele pra ver, né? Vai que ele sirva... Sei lá, serve como Morph. Eita. Beleza, vamos ter só o Jetpack aqui, ó. Olha isso. Ué. Ah, tá. Tem que mirar pra cima, ó. Da hora, cara. Da hora. E tem a mãozinha aqui, ó. Uh, aí sim. Eu gostei. E os caras tão correndo mais. Eu não. Eles devem ter comprado aquele esquema de... Speed lá embaixo, né? Bom... Vamos tentar ir na fábrica de alguém ali. Como eu tenho Jetpack, eu consigo voar, né? Eu não vou roubar arma de ninguém. Porque o interessante vai ser eu mostrar cada uma das bases pra vocês. Mas, ó. Eu queria só ver de cima como é que fica. O cara ali já... O Gunslinger, ele tá com algumas coisas. E ele tá me dando aqui, lá. E tem arma mesmo. É o pistoleiro lá, tá vendo? E o Jester? Realmente. Eu queria saber o que é o Jester. Só que esse Jetpack, ele é muito lento, cara. O Jester... Não sei. Eu vou descobrir aqui agora com as armas dele. Eu não vou roubar. Eu só vou querer ver... O que é, tá, galera? Que aí, de acordo com as armas, eu vou saber mais ou menos o que é. Então, eu vou tentar... Espero que o cara não me ataque. Quer dizer, eu posso atacar ele, né? Mas... Balão. Jester é alguma coisa, tipo, de... Ah... Ah... Eita, travei aqui. Eu travei. Ah, é. Ué. Eu tô bugado aqui. Mano, eu buguei. Caramba, eu travei aqui. Olha isso. Que ridículo. Tá, mas tem um... Tem balões ali, galera. É tipo alguma classe voadora. O cara tá com um balão voando ali, ó. Ha! Ah, eu buguei. Vou ter que resetar. Não sei o que foi isso, não. O cara ficou invisível ali, ó. Aí, matar lá. Eu vou morrer. Eu buguei. Aí, eu vacilo, hein. Ô, jogo. Aí, não. Tá todo feliz ali pra matar o cara e... O jogo me bugou. Me abaixa pra onde agora? Pra cá. Se borra aí. E como eu não comprei o negócio de speed lá... Eu estou correndo... Devagarzinho. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. Essas músicas agora... Ficaram mais baixas. Beleza? Ótimo. Bom, deve estar com bastante grana ali já. Eu não sei se isso aqui tem um esquema do super hero lá de roubar... Dinheiro, né? Você passa em cima da maquininha dos outros lá e rouba o dinheiro. Eu não sei se isso aqui tem. Mas... Se tiver, né? Eu posso testar. Já, já. Indo na base de mais alguém de novo. Tentar roubar esse lado deles... Pra ficar mais rico, né? Ó, eu comprei esse Omega Dropper aqui. E... Laser Army Dropper. Eu não tenho dinheiro pra isso, não? Gente, pode 4 mil só. Tá. Vamos ver aqui. Agora eu tenho, né? Fala que eu tenho, rapaz. Cadê? Não, burro! Meu Deus, que... Mas, ó, tem bastante... Uh! O Morphus... Ah, vou ter que comprar, galera. Caraca, moleque! Bom, eu devo ter que tirar meu chapéu, né? Se bem que não, ó. A cabeça não muda, não. É só o corpo. Cara, que da hora! Gostei, hein? Tem bastante... Nossa! Esse aqui é da hora, porque tem bastante... Arma. Eu espero que as armas não sejam... Iguais pra todas as classes, né? Tipo, cada um aqui em cima seja diferente. Cara, mas muito da hora. Olha isso, cara. Meu corpo aqui de ciborgue mesmo. Curti, hein? Eu gostei. Bom, essa aqui agora eu preciso de... Quantos mil? Já dá, já. 30 mil, né? Beleza. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar isso aqui, né? Pra ganhar mais dinheiro. Eu vou juntar uma graninha aqui, galera. E volto agora. Pessoal, voltei aqui. Tentar batalhar com o cara aqui, ó. Vamos ver se esse soco é forte. Beleza. Matei o cara. O soco é bem forte mesmo. Eu vou conseguir invadir a base dele. Ele tem sim como roubar dinheiro. Só que eu acho que como eu já roubei... Eu não vou conseguir roubar de novo. Eu não vou pegar item do cara. Esse aqui é o Paladino. Eu comprei lá o esquema de velocidade... Pra... Correr mais e voar mais rápido também, né? Correr mais rápido e voar mais rápido. Tem um Warlock ali. Vamos tentar derrotar o Warlock. Ó, será que o Laser vai acertar ele? O Warlock tá mais forte, ó. Tentar acertar o Laser nele, galera. Olha só o Laser, como é que vai ficar ranhando. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha o Laser. Olha o Laser. Olha o Laser. Meu Deus. O Laser não mata, não. Pelo menos, ele não mata, não. Caraca, eu morri. Será que o cara tem cura? Meu Deus. Que caô é esse? Você viu que a vida dele zerou? Eu não sei se o... Se o Coisa não mata. Mas o Laser não mata, né? Só deixa a gente com a vida no Talos se o cara curou. Só que a vida dele foi muito... Aí o cara vai me matar agora. Socorro. Sai, 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 sai. Pega rápido aqui, pega rápido aqui. Ele vai entrar. Se ele entrar, eu vou matar ele agora. Agora não tô de Brincation, não, amigo. Olha, ele vai vir, ele vai vir. Vem aqui, amigo. Vem cá, vem cá. Cadê ele? Ai, meu Deus. Fiquei preso. Ele desistiu da vida? Acho que ele voltou. Ele voltou. O muro tá ficando muito caro, galera. Eu queria fechar aqui. Por isso que tem esses murinhos aqui já. Mas... Olha o preço. Eu acho que eu consigo agora. 24 aqui. E o teto vai ser uns 30, né? 27. Ué! Nossa, é muito roubo! Sai, sai. Não compra nada, não. Perte vida aí, amigo. Ele tá curando, ó. Ah, é? Tá vendo? Esse aqui parece que deixa ele lento. Ai, meu Deus. Ele cura muito a vida dele. Deixa não, deixa não. Ah, ele vai matar de novo, cara. A espada dele é muito forte. Que roubo isso, cara. Caraca. O... O... É o Orlok? É o Jester? Acho que é o Jester, né? Não, é o Paladino. Ah, o cara que eu matei. Ele vai até me vingando. Essa espada do Paladino... Em comparação com a... É porque eu não comprei as armas lá de cima, né? Mas deixa ele, então. Eu vou comprar aqui agora as armas de cima. Sai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, cara. Agora ele vai deixar eu entrar não, olha lá. Ai, corre, 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 corre. Não, eu vou comprar aquelas armas lá de cima, galera. E eu vou me vingar dele. Ah, vou. Ou se vou. Rápido. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Ótimo. Agora sim. Agora eu quero ver esse cara entrar. Ha, ha, ha. Bom. Quanto de dinheiro que eu tô? 22 mil. Eu consigo comprar alguma coisinha lá em cima. Vamos pegar aqui as coisas, né? E o Morph lá. Bolado. De Cyborg. Ou Cyborg. Bom, os drops eu já comprei todos. Vamos ver aqui o mais caro. Face Laser. Hum, mais caro 75, né? Lazy Rifle. Rifle, né? Vamos ver esse aqui. O canhão primeiro. Caraca. Olha isso que da hora. O canhão fica no meu ombro, cara. Que incrível. Caraca, eu curti demais. Vamos tentar atrás dele agora. Eu tenho mais dinheiro aqui. Eu acho que eu vou comprar já outro aqui também, galera. De 15 mil. Vamos ver aqui o que vai ser de 15 mil aqui. Stingan. É uma 12. Vamos ver. Ué, não sai tiro dela, não? Deve sair, mas tipo, não aparece pra gente aqui. E o 5 aqui, ó. A bazuca. Ai, vai atirando lá. Só que meio que ele trava, ó. Tem um cara aqui embaixo. Ué, eu peguei essas armas e eu fiquei lento agora? Volta a ficar rápido aqui, rapaz. Beleza. Beleza. Fiquei rápido de novo. Eu vou me vingar. Só que o negócio atira tudo torto, cara. Ih, agora ele vai ficar voando. Vem cá, vem cá. Vem cá, não foge de mim, não. Tá vendo? O negócio tá indo pra direita aqui, ó. Tá bugado. Ih, o cara tem que arrumar muito do minigame ainda, galera. Porque... Ah lá, eu fico lento, tá vendo? Será que eu acerto ele daqui? Ele fica invisível, ó. Só que em arma... Olha só, ela vai pra direita aqui, ó. Olha isso, cara. Que bugado. Se eu ficar nessa posição aqui, será que vai pra lá? Não. Tá bugadão lá. Só vai nessa direção. Ai, criador. Vamos arrumar isso aqui, hein. Bom, então eu já vi que não dá. Pelo visto, o Jesse fica invisível também, galera. Meio que invisível, né? Bom, tá, então... Pelo menos vocês estão conhecendo o minigame. Ele é meio bugadinho ainda. Mas só o criador arrumar. Eu não sei se eu consegui mostrar todas as armas. Vou tentar aqui, né, juntar mais uma grana. Vamos ver quanto que eu já tenho. 25 mil, é. Vou ter que juntar mais cento e poucos mil ali, né? Pra poder comprar mais armas. Isso aí já vai mais rápido aqui. Ó, a próxima custa 45 e 75 mil. Então, galera, aguenta um pouquinho aí. Bom, pessoal, finalmente juntei tudo aqui. 45 mil. Vamos pegar o laser face. Rapaz! Caraca, olha isso! Caraca, é muito da hora. Vamos ver se ele atira. Ô, louco! Olha isso, ele vira a cabeça ainda pra atirar mesmo lá. Caraca, que da hora! E o outro é esse aqui, galera. Esse laser aqui de mal, ó. Eu vou fazer o seguinte, como esses itens aqui, os primeiros não foram tão úteis, né? Esse aqui, não matei nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse basso aqui tá bugado mesmo, só atira pra um lado. Então, eu vou até tirar ela também. Aqui. Acho que assim tá bom. Vamos lá! Vamos ao ataque agora. Vamos ao ataque, hein? Vamos lá, galera. Ah, o problema é que essas armas, tá... Quando eu pego elas, eu tô perdendo velocidade. E eu não posso perder velocidade, né? Senão os caras saem na vantagem aqui. Vamos lá, vamos voar. Cadê o paladino que me matou? E agora, cara? E agora? E agora? Vamos ver... Quem tá mais forte agora, amigo? Toma! Toma! Ai, essa arma não é tão forte, não. Mas beleza. Tá vendo? Já fiquei lento aqui de novo, ó. Olha ele ali! Safado! Safado! Ele não morre, galera! O cara é imortal! Olha, esse laser é muito forte. Ai, matei um. Por que ele é imortal assim, cara? Ah, mentira que o... Será que o paladino tem esse tipo de... De poder? Caramba, galera. E sabe o pior? Não tô conseguindo usar meu jetpack agora. Aí, foi. Cadê ele? Vocês viram? Cara, se for pensar assim, eu matei o cara muitas vezes. Será que é alguma habilidade que ele ressuscita? Não é possível, pessoal. Não é possível. Fiquei triste agora. Então, quer dizer que aquela arma lá, ela mata, sim. O cara que tá muito chitado ali. Cadê o jovem? Aí, desceu! Dibrei! Dibrei o jovem. Bom que eu pego a velocidade aqui, ó. Olha as espadanas dele. Olha, ele não conseguiu pegar, não. Desce aí, jovem. Desce aqui, ó. Desce aqui, ó. Vem cá, vem cá. Olha só, galera. Olha a vida do cara. Ele não morre. Ele é imortal. O cara é simplesmente imortal. Vai entender isso. Olha lá, acerto ele e não morre, olha lá. Ah, gente. Achei sacanagem isso aí, hein. O que isso aqui faz? Ah, ele não morre. Ele perde vida e recupera. Não, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Toma laser. Tá vendo? Olha isso, cara. A vida do jovem não desce. Sai de perto de mim. Olha isso. Meu Deus, galera. Eu vou morrer. Eu vou pegar a espada dele. Sério, agora eu fiquei com raiva. Vem cá, então, ó. Vamos ver se com a dele ele morre. Se com a minha ele não morre, vamos ver se com a dele ele morre. Ele morreu com a dele. Por que que meus... Os meus negócios não matam ele, mas a dele mata ele. Vai entender, galera. Agora ele fechou aqui. Ferrou demais. Bom, pessoal, mas é isso. Esse vídeo já ficou por aqui. Votem aí. Se vocês quiserem mais vídeos. Quem vocês querem que eu grave agora. Paladino é esse aqui, né? Que tem as espadas. Tem o Warlock. Jester Ninja e o Gunslinger sobrando ainda. Beleza? Então, abraço a vocês. Hoje tem mais um vídeo. Às sete e meia da noite. E até mais. Falou!